Música Fala aí pessoal, aqui quem fala o Rodrigo e vamos para Botafogo em Goiás Já saiu jogando, vamos lá, bala rolando, início de partida Bora pra esse jogaço, se você não for inscrito, seja bem-vindo Se inscreva aqui no canal, pra curtir e acompanhar todas as emoções do Campeonato Brasileiro E olha essa escapada, Nicolas, cara a cara com o Catito Salva Catito Uma grande chance no comecinho da partida, perde a equipe do Goiás E o Botafogo já tenta responder na sequência Olha a abertura aqui na direita, Vitor Sá, tem Erisson pela meia O Goiás já veio pra cima pra surpreender a equipe do Botafogo Time partindo pra cima, vamos com essa jogada Mais uma na movimentação, Elvis dominou, tocou pra Dada Belmonte Entrou ali a sequência, intercepta bem a equipe do Botafogo Diego Gonçalves, o jogo já começa bem movimentado Chay, tá com ela, segurou, tocou pra Erisson, é artilheira, batida Pra fora, Fogo e Goiás que conseguiram um acesso na Série B de 2021 Vem com bons times na temporada E vem chegando bem o Botafogo, Vitor Sá levou, cruzou lá dentro Passa por todo mundo Vai com o toque na frente, essa bola sobra lá na esquerda Daniel Borges recebeu, tocou pra Chay Aí tem categoria, Chay arriscou pro gol Pra fora E só tentou abrir, Vitor Sá recebeu Olha essa chegada do Botafogo Passa, não foi ali na medida Melhor pra cobertura do Goiás E o Botafogo tá em cima, a pressão tá constante Tentou a batida pro gol Espalma, tá deu É o Botafogo em cima, pressionando Aí a bela interceptação ali no meio Tentou o canto do goleiro Já deu ligadaço, dá um tapa na bola E é esse canteio Vem Chay na cobrança Chay vai mandar lá dentro Subiu Daniel Borges A cabeçada que passa ali Tocou Diego Nicolas tá com ela na movimentação Bela bola pra Elvis Na meia Procurando espaço Diego abriu Danilo Marcelos Cruzou na medida Nicolas Pra fora O restante da temporada Apodi cruzou lá dentro Chegou fechando Passa com perigo Botafogo limpa o Goiás Trava bem pra ali a marcação Reinaldo ajeitou Elvis Já chegou ali avançando Elvis tocou Bela bola pra Dada Belmonte Na movimentação Nicolas abriu Bela bola pra Diego Vem trabalhando no Goiás Marcelo recebeu Tocou pra Diego Na movimentação Ele arriscou de longe Bola desvia ali no meio do caminho E é lateral pro Goiás Lateral já cobrado Nicolas cruzou lá dentro Tranquilo pro Catito Tenta sair jogando ali pela direita E arbitragem A ponta final É isso aí pessoal Final de partida Botafogo zero Goiás Também zero É isso aí galera Pra fechar A nona rodada do Campeonato Brasileiro Com esse empate O Goiás consegue pelo menos sair Na zona de rebaixamento Vai a 10 pontos Fica com a mesma pontuação do Juventude E do Ceará Mas fica na 16ª colocação A frente do Juventude Pelo saldo de gols Já a equipe do Botafogo Com esse empate Vai a 13 pontos Superba o Santos E fica com a mesma pontuação Do Atlético Paranaense Mas na 8ª colocação Pelo número de vitórias Na próxima rodada Que começa já amanhã Terça-feira Teremos Cuiabá e Corinthians O Botafogo Joga contra o Palmeiras Fora de casa Já a equipe do Goiás Também joga Fora de casa Contra o Fortaleza Então os dois times aí Com adversários Bem complicados Na sequência Tamo junto pessoal Continuem ligados por aqui Forte abraço E até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Amém Amém